Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines.car É meus queridos, estou cheio de vocês, canalzinho top aí, a qual vocês estão assistindo aí Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje estamos aí no episódio especial do quadro Coleções de Miniatura A qual tem miniaturas maravilhosas aí da escala 1x18 Galera, quem está nos prestigiando, ele é novato aqui nesse quadro Coleções, ele é fã do canal, já tem um bom tempo inscrito aí Mas nesse quadro é a primeira vez que ele está participando Galera aí, dá boas-vindas para o João Pedro, é rapaziada E ele é de Fortaleza, lá do Ceará, é rapaziada Olha só hein, que bacana, a qual ele vai estar mostrando as suas belas miniaturas aí para nós, no nosso quadro Coleção Já estamos aí com 96 vídeos hein galera, daqui a pouquinho chegaremos aí aos centenários, 100 vídeos Legal hein, bacana E ele não é novato nos vídeos não, tá, ele aqui é novato no quadro Coleções Mas ele já saiu aí nos nossos vídeos, um dos nossos vídeos né Visitando a loja lá do Serra Azul, ele estava lá também, veio direto de Fortaleza Para comprar umas miniaturas legais, ele ama Porsche Então vai ter aí vídeos dele Da coleção de Porsche Galera, top Tudo escalando por 18, muito bacana Brigadão aí, João Por estar participando do nosso quadro e mostrando a sua bela coleção E ele vai mostrar a coleção dele completa Vai ter uns vídeos legais aí do nosso amigo João, nosso inscrito aí A qual está participando do nosso quadro Coleções É rapaziada Bora lá, ver esse vídeo que está muito legal Espero que vocês curtam Abraço a todos Ficam com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Muito boa noite a todos Todos os coordenadores Caros antigos, caros mais ou menos Hoje venho trazendo aqui Duas gerações do Forro de São Debris Ambos são na escala 1 por 18 Mas aqui um é do fabricante Anson Que é o modelo antigo aqui E o modelo de 2002 Da Maestro Então vamos lá Esse aqui é o modelo de 1963 É um modelo já com 300 cavalos de potência Motorização V8 Câmbio automático De 4 velocidades E 1 a ré E a parte de trás dele Ele abre o porta-mala O step não é de neutro muito baixa É um plástico modelado Ele é fixo aí no porta-mala E aí tem que abrir as portas E abre em tudo Ali a internet verde Meio clarinha Com alguns detalhes cromados Os rádiozinhos da época Os anos 60 Carros mais luxuosos eram assim O acabamento O volante mexe também de acordo com o movimento da roda Aqui é a anteninha do rádio E aqui Vamos abrir aqui O belo V8 azul Ali está V8 de 300 cavalos A parte da frente dele aqui As setas são Aqui no para-choque Aqui embaixo Aí dentro está a luz baixa E a luz alta Aqui, né Vou mostrar aqui a parte de baixo O carro Tem que dar o acabamento assim Mas Uma miniatura bem bonita Fechou Vamos para o modelo marido Depois que a Ford Deu uma parada com o modelo dos anos 60 Nos anos 2000 Eles colocaram a tradução de novo Do Neb Esse foi o último Deu do Tandermid De fabricar Um motor V8 também Já aqui já é aspirado Não é arburado Agora aqui tem 5 velocidades Já era um carro mais moderno na época Uma linha mais arredondada E aqui é a antena do carro E aqui é o preto com amarelo na cor do externo do carro Aqui é a parte de baixo Aqui já dá para ver que a maestro capricha nos cromados Quanto do motor Quanto do motor Quanto do escapamento Do carro A suspensão É funcional E é o que todo mundo gosta também, né Se tivesse o modelo mais antigo Do Fortan Deville, né Sendo da Maestro Também aos colecionadores de carros clássicos Hoje temos aqui Cadillac Eldorado Deville 949 Um Coupé Na cor verde E um conversível na cor preta Ambos são da marca Road Legend Uma série da Yacht Ming Certo Motorização V8 Cada um Com aproximadamente 400 cavalos de potência Câmbio é automatizado De 4 velocidades da frente E uma ré A minha torre Ela abre o capô Vou abrir aqui O que tem E o cofrezinho aí do motor, né Abre em portas E aqui tem a interna vermelha E o verde é branco Com trigo verde Ambos possuem Aventura no porto da mala E o steve é um pneuzinho Emborrachado Com o arozinho Dá pra fazer a mudança Ó Ele faz aqui E aí dá pra fazer a mudança É interessante Esse preto Ele está à venda Mas o verde Ele pertence à minha coleção Eu estou fazendo o vídeo dele aqui Só pra demonstrar mesmo Aventura no porto da mala E aí dá pra fazer a mudança E aí dá pra fazer a mudança